E aí Henrique Sampaio a gente vai dar uma olhada... Comunista! Comunista! Petralha! Petralha! É, esquerdopata! A gente vai dar uma olhada em Mother Russia Blitz, a gente vai dar uma olhada no modo história mesmo, depois a gente pode saltar pra arena pra ver. Eu joguei um pouquinho já desse jogo Ele não é muito a minha praia, mas eu acho que você vai gostar dele bastante. Sério? É. Esteticamente isso não é uma coisa que me chama muito... Eu acho que ele vai te chamar a atenção mais pela jogabilidade mesmo. Vamos... Vamos na primeira fase mesmo. Vamos. Laboratório. Combatante. Aperta aí, escolhe seu cara. É, é um Streets of Rage. É um Streets of Rage. Dá pra ele botar o computador, mas vamos só nós dois. Eu vou com o... Ele até acho que como vai ser a primeira fase ele vai ensinar as mecânicas de novo pra gente. Terry. Terry Maguire... Não, como chama Terry? Terry Bogard. Terry Bogard. É, esse é o único que tem por enquanto. Ok. Ser gay. Boris. Acho que você tem a verdade start. Vou. Aperte start. Apertei start. O contexto é o seguinte. Você é um lutador de uma... Uma espécie de clube clandestino. Até que o exército local descobre do que você tá fazendo. Vem, prende o cara que mantém esse clube clandestino e leva vocês todos pra prisão. Até que vocês acordam e claramente eles estão fazendo experimentos bizarros com você. Ok? Uhum. Isso vai entrar nas mecânicas em si. Aquilo que a gente pegou era aquela seringa? Era uma seringa. Uhum. Só pra gente dar contexto. O X é o soco normal. Y é chute. O B agarra. O A pula. Ok. Eu... Eu... Eu quero entender o que é essa seringa, na verdade. A gente já vai chegar nisso. Ok. Chulé. Eu li chulé. Nossa, eles andam rápido, né? É. Eu... É um beat'em up. A gente vai bater nas pessoas. A gente vai bater no... No Breaking Bad. Também nele e todo mundo que a gente puder. Eu vou pular isso, tá? LT, você usa pra recuperar a vida. É... Nossa, mas a minha vida já tá caindo daquele jeito? Não, então. É que a gente começa fraquinho do contexto da prisão. O X tá dando essa porrada normal. O Y da chute. Você já percebeu que você vai combinar, né? Pulo com essas coisas. O B você agarra os caras. Você pode apertar de novo o agarrão pra arremessar eles longe. Ou você pode... Quer ver? Segurar e ficar... Ok. É que eles estavam morrendo, né? Ficar... Você pode segurar e ficar espancando os caras durante um tempo até eles morrerem. Ai, caralho. Tomei na cara que eu não ia demonstrar. Pode ficar espancando eles durante um tempo. Você também pode agarrar um deles e aí você segura pra baixo e X e você começa a segurar a força e... Bro! E eles normalmente morrem de uma vez. E quando eles estão no chão, você pode... Espancar eles. Outro golpe que você quer muito saber que vai ser muito útil quando começar a ficar mais difícil é que se você apertar o bumper da direita, você dá esse dashzinho. Se você combinar ele com um soco ou com um chute, você consegue acertar uma galera e entrar de uma vez. Tô sacando. Ó, aqui tá a mecânica da injeção. Esse cara é infinito pra ensinar pra gente. Quando você matar alguns inimigos, eles vão começar a agonizar no chão. Se você segurar o bumper da esquerda, tá vendo ali em cima no retrato do meu personagem? Você tá enchendo? Tá enchendo aquela seringa? Exato. Ela tá cheia. Se você aperta o gatilho da esquerda, você recupera a sua vida. É assim que você recupera? Você não vai comer o frango sujo do chão. Não, você vai ter que pegar caras agonizando no chão e sugar deles esse negócio verde. E você tem que tomar cuidado porque os caras vão te bater em consciência de sugar. Além de usar o gatilho da esquerda pra recuperar a vida, você pode apertar o da direita. Ah, não pode nesse momento ainda? Acabou. Ó, acabou. Não, tá cheio já. Ah, aqui tá cheio. Ah, não dá pra usar o gatilho da direita ainda, vai ser mais pra frente só. Mas você pode usar pra entrar num modo de frenesi. Acho meio desagradável. O cara tá imunizando lá e a gente tá roubando a vitalidade dele. Sim, sim. É tudo bem nojentão. E aí que no fundo da fase você começa a ver as coisas que eles estão fazendo contra as pessoas. Tá vendo? Ah, verdade. Mas o que é aquilo? Uma carcaça? Ah, então você vai ver que tem vários experimentos bizarros acontecendo nessa prisão aqui. E de tempos em tempos você vê essa visão estranha. É bem sinistrão. É bem sinistrão. Um sonho? Eu diria que que é um pesadelo. Nossa, eles estão usando bastões agora. Chegou aquela galera que vem com um pedaço de cano. Se tiver faca... Tá vendo? Aquele cara tá agonizando no chão, dá pra pegar a injeção dele. Eu queria pegar o negocinho B ali. É isso que eu tô... Ah, o B tá. Ah, é. Outra coisa que dá pra você fazer é segurar o botão de soco que você carrega um socão. Ah, ok. Deixa eu ver. Tinha esquecido disso. Uuuu. Pó. Uou. E se alguém vier com uma faca, é boa porque a faca mata qualquer um numa só. Mas olha o que tem no fundo. O que é aquilo, gente? O que estão fazendo? Aquilo não é nenhum ser humano. Exato. Não, você enfrenta monstros nesse jogo. Ok. Eu gosto da música, assim. Eu gosto do clima. Eu não tô ouvindo o som do jogo. O efeito sonoro, né? Ele tá... Tá normal. É. Seria som, né? Vamos botar mais alto pra... Será que o máximo é alto? Ah, é você que tem que aumentar, eu acho. Não. Procomativa não dá pra aumentar no meio do jogo. Vê se você consegue entrar. Deixa eu ver. Opcoins. Não, né? Aumentei. Aumentou, ok. Comigo não tava dando certo. Ó, não. Agora... Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo... Mas ele não faz um vup. Faz. Tipo como no Streets of Rage. Ah, no Streets of Rage. Ah, eu ouvi um belo baque agora. É, agora eu acho que tá rolando. Ó, o ratão do banhado. Mas assim, o que diferencia ele, digamos, de um... Um shoot'em up, aliás, um beat'em up tradicional. Tirando essa mecânica dele... É, ele tem acho que alguns movimentos a mais e tal. Eu gosto também que você pode dar aquele dashzinho que eu te mostrei e apertar o jagarrão e você agarra os caras na hora assim, tá vendo? Hum, entendi. É... Ele tenta combinar o máximo possível dos seus movimentos. É. Ele tem alguns movimentos a mais e tem essa mecânica da sininga. Fora isso, eu acho que é a arte dele e... E eu botei em você. Não, não. Eu não deixei ligado o Friendly Fire. Eu acho que é a arte dele. Que é a diferença. O raster é um beat'em up. Eu acho a arte dele nada de especial, assim. Não, eu gosto. É um normalzona. É... Mas é um beat'em up, né? Sim. Beat'em up é um gênero bem publicado, né? Porque você sempre acaba caindo muito num... Num... Numa repetição, né? Eu não sou muito fã. Eu acho ele muito pertencente a uma era passada. Sim. Olha o porcão. E aqui, ó. Já começa a ter uns... Ih, já estão batendo no porcão. Isso e tal. Posso, tipo, jogar o porcão? Não, mas acho que tem que bater no porcão. Ah, ele tá vivo ainda. É? Não, mata o porcão, cara. Peraí, deu um... Tô até mesmo junto. É uma coisa que eu sinto, às vezes... Eu não entendo direito a... O meu posicionamento exato pra poder acertar o soco neles. É, ó. Por exemplo, eu não tô sacando. Será que é só assim? Então... Mas mesmo nos humanos, eu... Isso acontece comigo toda hora. Volta e meia, sabe? Ah, agora eu consegui o Frenzy. Ou o gatilho da direita você ficar loucão por um tempo. O gatilho da direita? É, você gasta um... Gasta a barra inteira, talvez? Não, eu acho que é um só. Mesmo ou dois. Agora eu não tenho certeza. Mas tudo bem, já recupera mais aqui. Mas sim, é que eu sei que você gosta de beat'em'ups. Por isso que eu achei que você poderia apreciar mais, entendeu? Na verdade eu gosto de Streets of Rage mais pelo impacto que ele teve na época. Pela importância... Até tipo pela sua trilha sonora e tal. Mas eu não... As mecânicas em si eu sempre acho muito... Repetitivas. Sobrinhas, né? Você gostou de Mother Rush? Ah, Mother Rush A Beat. Você gostou de Charlie Murder? Eu não cheguei a jogar. Mas eu não me interessei pelo visual dele, não. Aham. Na época. É um visual bem típico da SCA Studios, né? Mas entende, às vezes eu não entendo direito o meu alinhamento com os caras. Sim, parece que o jogo não... Ele não... Não facilita muito pra você também. É, eu acho que deve ter uma leve magnetização, talvez. Sim, talvez. Mas ele dá pra espancar um porco, né? Quantos jogos você pode falar isso? Eu não gosto da ideia de espancar um porco, tadinho. É que deixa a carne mais macia pra depois. Ah não, tadinho. E ele tem um lance de que você varie os golpes o máximo possível pra aumentar seus combos. Eu não ligo muito pra isso, então... Eu tô tentando fazer essas variações e não tô vendo nenhuma diferença. Quais variações? De soco e chute. É, eu também senti pouco, assim, entre dar dois socos e um chute, né? Coisas assim. É. Eu também não senti muito, não. Pega verdinho Liric. Ah, dá pra pegar no porco também. Mas não tá fazendo a barrinha. Ah, tá. Tá indo de pouco em pouco. Pega no porco também. Eu acho que daqui a pouquinho a gente já vai chegar num chefe. É bem mais rápido de dois. Nossa, de um eu demorei muito pra passar desse último pedaço que a gente acabou de passar. E, assim, eu joguei a próxima fase, eu cheguei no chefe, não matei e aí parei lá. É... Você começa a ver mais variação de inimigos, vem uns mais fortes, começa a vir uns que desviam melhor dos seus ataques e coisas do tipo. Nada muito diferente do que você espera, eu sinto, sabe? Sei. É, esse gênero... Tanto é que a gente nem tem muitos exemplos, né? Tipo, geralmente... Eu acho que ele tem um apelo maior pra quem jogava quando era criança, tem essa coisa mais nostálgica, né? E eu acho que tem algo legal de poder jogar com outras pessoas juntos, sabe, localmente. Apesar que eu acho que ele tem online também. Os ratinhos tão grudando... É, tem que dar uma rasteira no chão que eles saem de você. Ah, é que eles grudaram só nos inimigos agora que eu vi que eles grudam no agente também. Mas ele tem uma coisa curiosa, assim, tipo... De ser um jogo meio esquisitão. Eu lembro que na época do 16-bit o Mega Drive tinha uns jogos meio esquisitos. Até por conta da... Do chip sonoro dele que era capaz de fazer uns timbres bem bizarros, assim. Coisa que o Super Nintendo parece que não tinha muito. Ah. E... E esse jogo... Ele tem um quê disso também, sabe? De ser meio sujo e bizarro e sinistro. Sei lá, o Mega Drive tinha um jogo chamado Chakan, que morreu de medo quando era criança. Era só um jogo bem esquisito e nem sei se é um jogo bom atualmente. E esse jogo tem um quê disso, sabe? De ser um jogo meio... Ah, sinistrão mesmo. Sei. É, entendo. Splatter House pra mim era... É, Splatter House também. Eu acho que ele está perto do chefe. É, esse jogo tem um quê de Splatter House, assim, tipo, de ser violento e... As cores... Ah, você viu? Quebrei o maxilar dele com a base. Acho que é o chefe aqui. É, o som deixou até isso meio destacado. Tem um quê de Hannibal, né? Ah, nossa, que curioso. Agora eu estou enxergando quando apagar a luz aqui, né? Ontem quando eu estava jogando ele apagava tudo e eu fiquei no breu durante um tempo. Você tem certeza? Sim, absoluta. Não estava enxergando absolutamente nada. Olha, o chefe travou aqui. Ah, ele travou. Aproveita, aproveita e bate nele. Ok. Acho que a gente conseguiu quebrar o chefe. Que bom. É, ontem quando eu lutei ele não quebrou. Quebrou sua arma também. Ah, mas ele está limpo. É. Eu basicamente estou segurando ele aqui pra você, eu não sei o que fazer. É, se você não quebrasse, o que você tinha que fazer era desviar dos ataques dele e bater enquanto ele estava injetando uma seringa nele mesmo. Você quer deixar? Não, não. Eu quero matar ele quebrado. Eu gosto quando isso acontece nos jogos. Então eu vou te ajudar, cara. Olha isso. Vou te ajudar. Cadê a energia dele? Ganhamos! É, isso aqui foi speedrun de... Ah, vamos olhar um pouquinho da próxima fase? Nossa, minha posição ali está bem sexy, né? Pois é, né? Você ganhou, Boris. Ganhei, eu não tinha visto isso porque eu tinha jogado sozinho. E aí dá pra você botar um botzinho, né? Caso você queira quando você está jogando sozinho, só pra fingir que você tem armas e tal. Aham. Mas tem algum ataque em conjunto? Não, nenhum que o jogo tenha me ensinado, pelo menos. Aliás, até nessa fase a gente vai ganhar um companheiro de inteligência artificial durante um tempo. Só ver aqui se controles. Choco, chute, amostra, esquiva, injeção berserk, injeção de vida, soltar, agarrar, direito, esquiva... Não, é, não tem nada de copy. Tô a ver esse carinha. Ah, tem caras estranhos e pelados aqui. Eles estavam tomando banho. É, aí você vê que você tá numa prisão e aí agora... Mas esses caras aqui ainda não são muito diferentes, não. Já fez o lance de agarrar o cara e ficar segurando pra baixo X durante um tempo? Pra baixo X. Acho que tá fazendo assim e aí... Ai, eu tô apertando outro botão. Ah, tudo bem. Olha esse carinha que vai acompanhar a gente. Vou pegar o tijolo ali no chão que pode ajudar. Ah, eu tava tentando pegar ele. Olha o sabonete aqui. Ai, tomei um chute. Como que faz... Ah, isso aqui. Quero isso. É, gasta só um pontinho mesmo. Nossa. Fica loucão. Tô loucão. Tô noiado. Tô na badge. Ou eu ganhei no caso, porque tá na minha conta. Eu tô achando... Meio... Não sei, assim... Eu tô... Não, entendo. Eu... Literalmente não. Ligeiramente perturbado por esse jogo. Pela arte e tal. Isso não fez comigo. Eu só... É que eu não sou muito fã de Birame Up. Não tem jeito. Aí eu achei meio... É... Não, acho que foi mais... Mais pela... Acho que um pouco de tudo. Sabe o lance de ser um jogo sobre experimentos com humanos e drogas e... Tem um clima esquisitão. Tem. Mas é que eu não tô ouvindo muito bem a música. Talvez... Olha, eu fiz um negócio que eu não sabia. Ah, senão tá. É... Se eu tivesse ouvindo, talvez eu estivesse entrando no clima. É, a música é bem esquisitona também. Olha que cara grande. Ah, ele... Quando o nosso amiguinho morre, você pode... Tem dois no chão, hein, pra você pegar. Um em frente. Nossa, mas é tão mais ágil o de dois. É um jogo bem rápido, pelo menos. É, não. Então, de um não tanto, né? Porque eu tinha que matar todo mundo. E fica só meio repetitivo, né? Tipo... A fase vai lá e para, mata, mata, mata. É, de dois com certeza é bem mais divertido. Imagino que com quatro jogadores também e tal. Eu gosto das animações. É curioso que ele é em pixel art, mas ele tem esses efeitos especiais, né? Tipo... Isso. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Uou... Ah, não. Eu quero ir embora. Quero matar todo mundo bem rapidão. Uou... Ô, droga. Esse cara aqui parece um personagem dos Simpsons, esse de barba. Ah, sim. O irlandês lá, sabe? Sim. Willy. Mas esse aqui também tá loucão. É tipo... É uma galera basicamente entrando num estado de convulsão, assim, por overdose. Nossa, o carinha tá andando de costas. E a gente ir lá e ir enfiando mais droga nele, né? Não, você tá tirando. Você tá tirando pra injetar em você. Não, você tá tirando pra injetar em você. É, não faz muito sentido. É como se tivesse muito no sangue dele e você quisesse pra você. Ah, eu tô tentando bater no nosso amiguinho. Eu sempre esqueço disso. É assim que funcionam drogas. Se alguém já tem heroína, você injeta o sangue dele e você fica louco. É, exatamente. Você tá sabendo muito de drogas. Tá manjando demais. Olha, a gente bateu no ar, assim, um que bateu no outro. Tá bom? Eu acho que sim. Tinha esse aqui ainda. Pronto. Ah, peraí. Tô terminando. Ah... Não terminei. A gente tá no refeitório agora. Ah, agora começa a vir uns carinhas meio diferentes. Apesar que esses daí eu não senti nenhuma diferença. É, eu não vi diferença. Uou! O que aconteceu com a taxa de quadro? Não fui eu. Eu não vi diferença de nenhum personagem, assim, eles têm o mesmo peso. Um... Pronto. E tipo... Cê lembra daquele jogo francês Beat'em'em'up que a gente jogou que era em FMV? Como eles chamaram? É... Eu não lembro o nome. Streets... Não. Streets of Fury? Eu acho que era Streets of Fury Eu acho aquele jogo mais interessante Como o beat and mark Ele é engraçado né Ele é engraçado Ele é totalmente esquisito Mais do tipo de ser Diferentão né Tipo é um jogo com vídeo E tal Mas as combinações de golpes Funcionam melhor Ele tem uma física mais interessante Nossa você enfiou na cara dele Ah então a faca você mata numa só Ah entendi Oh acho que morreu Morreu Eu posso te ressuscitar E tinha uma coisa que lembrava Guardian Heroes Naquele jogo Que ele tinha uma coisa de camadas É Eu não sei Eu gostava daquele jogo Ele Tinha uma coisa de combos De efeitos em cadeia Reações em cadeia Só pegar aqui Mas é um pouco mais tradicionalzão Melhor você recuperar a sua vida hein Na verdade eu esqueço desse detalhe Tem aqui pra pegar mais Ah pode não ter mais Morreu Então e o que eu sinto Você viu Você acabou de fazer Ele fala pra fazer uma variedade Mas seu soco normalmente As vezes captura Dois ou três caras de uma vez É tipo Você não precisa de mais nada Além disso né Não é como se você fosse Ter alguma vantagem Fazendo essa variedade É não Na verdade eu sinto que É ativamente melhor Usar o soco Já que ele prende num Ele dá um stagger As vezes em dois ou três caras Sabe Você consegue se livrar Deles muito mais facilmente Enfim Vai dar bosta Toca o alarme Acho que Acho que agora é o chefe Já se for é onde eu parei É o Vlad o chefe? Não não Ele é um cara Que queria ajudar a gente No começo O Vlad estava lutando Contra os militares Que levaram a gente pra cá Ah não Essa parte aqui É interessante A câmera vai andando Sozinha E o lance É que você tem que Mais que sobreviver É isso daqui É porque eu tô numa Tipo um riot É exato Uma manifestação É uma Uma briga dentro da cadeia E aí é mais você Questão de sobreviver Do que matar todo mundo Manifestação 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 na polícia Só na Globo Só né Eu queria na verdade Dizer que era uma rebelia Tudo bem Acho que deu pra entender Deu pra entender Pelo menos você tá pegando fogo É a manifestação É a manifestação Eu fui atacado Pela polícia Jogaram uma bomba De borracha Em mim Agora eu vou usar o vinagre É eu preciso usar o vinagre Também Ih ó Caiu em você Vinagre Com fogo Eu queria muito usar O meu especialzão Aqui porque Esse é gostoso Olha isso Isso não aconteceu Quando eu tava jogando De um Nossa mas tem muito Você não tem especial Eu queria Não tenho Usar porque ia ser gostoso De matar todo mundo Eu não tenho Mas você tem Não tenho não Tem sim Ah é isso aqui Eu achei que tinha Que esperar ficar cheio Não não Você usa o negócio De recuperar a vida Só que com o gatilho Da direita Só isso Hum Ah foi pouco Acho que não sobreviver Uns rolos de papel higiênico Um vaso sanitário Eu tô no bico do corvo Mamão com a super Acho que agora tem que matar As pessoas aqui Ah pega aqui a faca É uma trilha cenoura Meio Meio Hotline Miami Como que pega mesmo Ah ok Nossa eu tô muito Pô Peraí Eu vou matar nele numa só Eu tô dando um Pronto Umas vazadas Na cabeça Nossa Isso é meio combo Pô e essa mulher aqui Ela não tá bem não E esses dois caras Eles vieram pro horário de visita Eles estão escapando da prisão Eles estão curtindo aparentemente A galera tretando aqui Ó o outro ali tá rachando o bico Com a gente Metendo pau no policial Eu preciso muito de sugar alguém Não é uma mulher Ela tá com um bebê ainda Ela tá muito Bebê? Ah essa aqui Tá olhando pra essa aqui Você precisa usar vida também Henrique Ah não tá me preocupando muito não Ah eu tenho que pegar esse negócio Ah eu ia pegar Pronto Eu vou encher minha vidinha Ah eu esqueço Eu pego o negócio de berserk Em vez de usar a vida Mas eu prefiro Tudo bem deu tudo certo Eu me divirto mais Dá pra ficar jogando assim de longe também Dá pra você também apertar pra cima e b Que você começa a fazer malabarismo Entre vários itens É assim tipo Você pode ficar brincando Com algumas das possibilidades Mas ainda assim Se você simplesmente Usar o X no jogo inteiro Parece que não vai dar muito Fazer muita diferença A impressão que eu tive É que assim Eu só vi essas duas primeiras fases Então sei lá Se depois ele acharia Uma maneira de evitar E esse cara aqui é mais chato Ele começa a fazer umas esquivas Olha eu tenho um laser Ah ok Eu ia falar Esse era o cara mais chato Aí quando eu vejo Tá eletrocutando o cara do chão Porra ele não morre Morreu Mas eles gastaram um tempinho Fazendo aqueles personagens de fungo É não Tem detalhezinhos legais Pro cenário eu acho Apesar que eu ainda acho Que quando você tá saindo da prisão E vendo os experimentos É mais legal Você morreu Os golpes Eles têm um pouco de impacto A tela treme e tal O controle chega O seu controle vibra? Bem levemente É verdade Ele vibra levemente Eles conseguem recriar um pouco Dessa sensação de impacto Dos golpes Seria É não Vamos lá Acho que aqui é o chefe Que eu morri umas duas vezes Aí eu desisti É exatamente A gente vai ter mais uma alucinação Vai aparecer um monstrinho Do lado do coração Oh meu Deus A gente vomita mais um pouco Aí aqui é o chefe Eu não entendi Se eu tava acertando ele ou não O que vai acontecer Ele tem uma arma Você não quer ficar na linha De tiro dele Sabe? Porque senão Tira muito dano Cada 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 disparo Mas e se eu fizer isso? Ah e quando eu tava sozinho Só tinha um Quando eu tava sozinho Só tinha um Um laser Agora que você morreu Só tem um Eu não saco se eu tô causando Dando de Droga a gente não encontrou Qual é o glitch dele Ah morri Mas você tá vivo Tô Tá porque eu te suscitei Eu tenho Droga Eu nem vi isso acontecer Tudo bem A gente começa do chefe Com a vida cheia de novo Tentar mais uma vez Vamos A única coisa Tem que ver a historinha de novo Não dá pra Não então Só depois que começa a fala O coração tem que Não apareceu pular ali Exato É que é quando Você vai ver Quando começar a fala A gente vai poder pular Agora sim Pronto Então aí eu não entendi Aí tava muito tarde Quando eu tava jogando Ah e você viu que ele mata As carinhas dele As vezes Ah e ele perdeu a cabeça Oh cacete Ah então Eu acho que a tática é essa Quando ele tá recarregando A arma é quando a gente tem que bater Mas é difícil É porque é difícil Acertar inclusive Sim Ah ele mata Os próprios quadros Ah Você tá já morrendo Rick Você tem que usar vida Agora Não dá Eu bati nele Mas eu acho que ele pode Tá tomando dano E a gente não tá Ah não Então vai tentar agarrar ele Eu não tô tentando Não tô vendo nenhum feedback Também não Agarrar ele não deu certo também Não faz nada 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 Ah viu Saiu a armadura dele Ah tá Ah o meu berzer aqui Parece que até que deu certo É eu saiu um sanguinho Quando eu bati nele Tcharam Ih eu morri Ih mas calma aí Ai não O tiro O tiro O tiro O tiro O tiro Ih eu também É É difícil né É Mas nem bem Mas deu pra eu sacar Isso é Madrosha Blitz Quando vocês estiverem assistindo isso aqui Ele já tá disponível no Steam Legal Tá bom Então tá mais Obrigado Rick Tchau Tchau tchau